E vamos lá no seguinte, eu percebi que vocês gostam muito da Ice, eu já trouxe ela aqui, como vocês podem ler aqui, é a Ice, tá? E eu percebi que a Dark Blade daria um combo perfeito com a Ice e também a Charming Karate. Então, aí o que eu pensei, hum, eu acho que funciona e meus inscritos gostam de Ice e eles gostam da Yoro também, que é uma espada meio que skill, tá? Mas esse combo aqui não é skill, vou logo avisando, é um combo mais focado em hit kill e matar o cara o mais rápido possível, tá? Tem algumas variações desse combo também, mas eu vou mostrar que eu achei mais interessante e legal de estar se utilizando, tá? É bom que vocês usem a sua guita porque vocês vão estar entendendo no final do combo que você joga o Z e tenta pegar com o X aqui da Dark Blade, né? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o combo e vou, acho que eu vou falar uma variante pra vocês também, tá? Vou só falar mesmo. E é bom que vocês tenham o C da Ice sem despertar, tá bom? Então, né? Por favor, C da Ice sem despertar, cara. Porque vocês vão entender mais ou menos como é que vai funcionar, tá? Eu não sei se esse NPC é que vai funcionar, mas eu espero que ele funcione, tá? É basicamente assim. Vocês vão chegar perto, tenta dar dois cliques, joga com esse, depois esse, segura com esse e depois joga com esse aqui, ó. Aí depois vocês vão chegar perto e jogar com o X. E, mano, esse combo é muito lindo. Na moral, aqui não deu tanto dano nesse NPC porque, como vocês sabem, parece que o clique não dá dano nele. Olha isso aqui, ó. 774. Não sei se ele tá bugado ou se ele tem algum poder aí. Mas nele os cliques não funcionam muito bem, tá? Dá pouco dano. Mas em player vai funcionar e vocês vão ver em PVP, tá? E se você gosta desse estilo de vídeo, por favor, já se inscreve, deixa o like e comenta se você gostou desse combo aqui, tá? Comenta aí. Eu gosto desse combo, tá? Mas é isso. Vamos procurar um PVP e eu já volto com vocês. Pronto, rapaziada. Primeiro PVP. Achei aqui um inscrito. Então, né? Já vou até divulgar aqui. Entrem no Discord, por favor. Esse cara aqui eu encontrei no Discord, né? É um amigo. Pelo amigo meu, no caso, né? Então, vamos jogar aqui contra ele e ver o que é que ele dá. Parece que ele tá com quase o mesmo combo que o meu, com uma diferença das espadas, tá? E a diferença também da raça dele, que parece ser melhor que a minha, já que ele é imortal, né, cara? Eu ia dar aquele ruxadão, mas eu tô sem. Calma. Ele também é Ice, por isso que eu tô tendo essa cautela. E uma coisa. Eu não posso usar o Z, né? Da sua guia, porque faz parte do combo. Então, tem isso também. A única coisa que eu posso usar é o X e mesmo assim, não posso usar muito. Foi? Ah, não foi. Ele ainda ativou a raça dele. Que triste. Tentou escapar? Nossa, velho. Quase morri. Eu falei. A chance dele me matar é muito alta. Calma. Eu vou ter que regenerar minha vida o máximo possível, porque se ele me pegar, é hit kill. Nossa. Peguei? Boa. Boa. Calma, internet. Ah, cara. Que triste. Era pra mim ter matado ele. Aí, ó. Culpa da minha internet, cara. Não tenho muita culpa não, hein. Culpa da minha internet. Ah, não consegui. Como vocês viram, não vai dar pra matar ele, velho. Que ele é fish, cara. Negócio triste de se jogar contra. Ele tem uns ataques que é até que fácil de se jogar, né, no caso. Ah, velho. Eu tinha usado, rapaziada. Muito F pra mim agora. É, muito F. GG. Vamos outra com ele, rapaziada. Vamos tentar ser muito avançado agora nele. Ver se ele cai. Boa. Matei? Não, cara. Nossa, foi quase agora. Ele tá bem meado. Vem cá, cara. Tem que ser... Tem que rushar nele, senão não vai dar pra mim ganhar pra ele, não. Vou jogar esse daqui pra acertar nele. Não deu muito certo. Pronto. Pronto. Boa. GG agora. Pronto, rapaziada. Vamos a última com ele aqui. Ih, morreu, morreu, né, cara. Não tem muito o que fazer, não. Ó. Pegou. Ele é bom de mira, tá? E ele é mobile, então... É isso, cara. Joga muito. Vou tentar jogar com esse daqui. Sabe como funciona? Funciona. Esse é o acerto? Hum, acertou aí, rapaziada. Foi bom isso, hein. Isso foi muito bom, na verdade. Boa. Eu falei, tem que rushar mais nesse cara. Não! Ele conseguiu usar. Mas boa, de qualquer forma. Eu tava já acertando isso daqui. Nossa, passou por dentro dele. Boa, boa, boa. Boa, GG. Tem que rushar mais nesse cara, velho. Agora eu entendi como é que você joga contra ele. Opa! Acho que eu cheguei o RP, hein, rapaziada. Vambora. Será que esse daqui é o 8M? Tem um 8M aqui. Vamos ver se ele... Vem cá. Ah, olha isso, cara. Eu não quis atacar porque, né... Ele é a raça que eu mais odeio do jogo. Na moral. Não vai ter nada, não. A internet minha tá... Tá um ó. Na moral. Desce aí, cara. E? Mas que esse cara tá acertando aquele de mim? Suspeito, rapaziada. Meio suz esse cara aqui. Sei não, hein. Ah, velho. Na hora que eu acertei ele, o cara consegue jogar. Só deu um clique. Tá de boa. Pronto. Foi de F de qualquer forma. Pronto. Pronto. Achou um PVP, rapaziada. Só bora atrás desse inimigo aqui, ó. Nossa, errei tudo. Mas ele não ativou a raça dele. Eu não sei por quê. Tô louco, ó. Esse cara zeta não tá inscrito. Tenta dar aquela ruxadazinha nele agora. Agora é a minha vez de ruxar nele com a Ice. Não consegui. Boa. GG. Nossa, mas eu consegui fazer o combo completo se ele não tivesse morrido antes. Nossa, rapaziada. Esse cara aqui tá muito chato. Tô jogando contra ele aqui já faz umas 30 minutos já. E ele só fica assim, ó. E spamando em cima desse negócio. Spamando. Eu já tô pra ativar minha raça. É, na verdade eu não vou ativar por agora. Que cara chato, meu irmão. Como que eu vou pegar esse cara no ar? Ainda mais com essa fruta. Aqui eu encontrei o Caltry. Vai, cai aí. Vai, cai. É isso aí. É isso aí, cara. Boa, derrubei. Sobei outro. Boa, GG. Até que enfim. Boa. Um. Doido. Tentar jogar aqui ver se acerta. Boa. Tentei. O Leopard eu tava tentando matar um cara que tava farmando aqui. Meu Deus, cara. O cara vai correr? Oxi. É isso. Pro hack aí, ó. Falei pra vocês que quebram o hack aí, véi. Tem gente que fala que não quebra o X. Mas o X quebra, cara. Não é sempre, mas quebra. E tem que acertar em cheio também. Ah, o cara atrapalhou. Ah, meu Deus, cara. Também tem raça. Vambora. Dele. Aquele cara ali, será? Ah, já perdi o cara de vista, véi. O louco. É ele mesmo. Agora eu morri, né? Não, eu morri não. Morre. Morre. Ah, queria matar no clique, mas não consegui. Mas foi boa mesmo assim. E é isso, meu nobre. Espero que tenham gostado do vídeo e do combo também, tá? Então já comentei se você gostou do combo ou não. Comentei. Eu gosto ou não gosto, né? Eu gosto desse combo aqui. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Valeu. Fui. Tchau.